Olá, moradores de Ponte Nova, Minas Gerais! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Valdeir Fofão, do bairro Limoeira em Timor, Minas Gerais. Você que está à procura de um animador para a sua festa, agora eu tenho a solução para você. Entre em contato pelo zap 0319-8867-4702 ou então o Fofão e Cia no Instagram. Você que quer animar sua festa com vários personagens, aqui nós temos a solução para todos vocês. Nós temos o tema da Mônica, temos Chaves, Fofão, Kiko e também a Chiquinha e muito mais. Venha se divertir com o Fofão e Cia no Instagram. Um forte abraço para vocês, de seu amigo aqui em Valdeir Fofão, cara do Limoeira em Timor, Minas Gerais. Tchau! Tchau!